Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Espera aí, eu acho que eu... Vocês estão me vendo aí? Sim. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola da Polícia Militar Tiradentes. Hoje a disciplina é História, eu sou o professor Silvano Barcelos. Nós estamos trabalhando com a segunda aula do mês e com o módulo 2, com o tema Descobrimento do Brasil, um novo olhar. Bom, faça um bom proveito, tá? Bom, pessoal, hoje nós iniciamos aqui o módulo 2, e vai ser com o módulo 2 que a gente vai fazer a nossa prova, tá? Bom, então, no módulo 1, nós tivemos aqui uma atividade que era formativa, era só para questão de complemento de conteúdo, e para a gente perceber se o conteúdo estava sendo bem assimilado por vocês, tá, gente? Então, mas agora, essa segunda, no módulo 2, aí já é uma atividade avaliativa do mês, tá, gente? Bom, quando a gente, nós estávamos lá em aula presencial, nós tínhamos atividades bimestrais, tá? Com esse novo sistema aqui, que foi implantado das aulas remotas, as atividades vão ser mensais, ok, gente? Então, essa já vai ser a nossa primeira avaliação oficial do mês. E aí eu peço que vocês façam com bastante carinho, tal, para serem bem avaliados, tá, gente? Bom, com relação aqui ao tema que nós estamos propondo hoje, bom, esse tema foi proposto aqui pela Seduc, bom, e como sempre eu faço um complemento, não é? Porque eu, do meu ponto de vista, esses anos que eu tenho dedicado à pesquisa na história, eu sei que a gente tem que ter uma postura ética, tá, de mostrar sempre as duas faces da história, porque senão você fica preso numa armadilha ideológica, eu não gosto disso, tá? Então, no segundo, na segunda parte desse módulo 2, aí nós temos a contraparte, tá, a outra face da história com relação aqui ao descumprimento do Brasil, um outro olhar. Bom, Anderson, você levantou a mão, pode perguntar. Professor, essa atividade que o senhor passou, não é ainda da Seduc, não, né? Essa aí é do senhor, né? Essa atividade... Ou é aquela atividade que a Seduc vai passar já no final do mês? Não, não, aquela vai ser uma outra situação da Seduc, tá? A Seduc vai fazer um teste de nivelamento, tá, Anderson? Ah, tá, beleza. Tá, essa aqui é da escola Tiradentes, é normal, mas aí a Seduc vai fazer esse teste de nivelamento. Aí vamos ver o que vai acontecer com essa atividade deles, tá? Bom, pessoal, aí eu vou tentar aqui, então, compartilhar aqui. Deixa eu ver, que é para a gente iniciar a nossa aula. Eu tinha conseguido achar um... um meio termo aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. peraí, gente, desculpa aí a minha falta de treinamento nisso aqui, tá? Mas eu quero ver só, eu tinha achado aqui uma... Ah, tá. Área de trabalho. Bom, aí eu tenho que ver aqui... Espera aí. Deixa eu ver... Bom... Bom, pessoal, vocês estão ouvindo o som? Aqui no meu, não. Minha água. Toma, você deve sair daí. Não tem som. Vou ter que voltar de novo aqui, tá? Tá. Então, eu tenho que... compartilhar e incluir áudio no sistema. Agora tá com som? Sim. Agora sim. Portugal chega aqui em 1500 com essa missão... Não é, 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 não é. É, não é, não é, não é. Moderno antes de qualquer outro. Muito com o dinheiro... ...a ordem de Cristo, herdeiro até dos Templários. E essa é uma irrealidade que é dita sobre a história do Brasil. E quem não entende isso, não entende exatamente a grandeza do Brasil. Uma nação sem heróis... ...é uma nação sem história. É uma nação sem exemplos. É uma nação sem referência. Ninguém amou tanto o Brasil a ponto de deixar irmãos pelos caminhos, como Portugal. Então, descobrir o Brasil é muito mais de quem chegou aqui primeiro. O Brasil não é uma pista de corrida. Ele não se resume a quem chegou aqui. Mas, principalmente, quem desenvolveu isso aqui. Bom, pessoal, esse aqui é um trailer do primeiro vídeo produzido pela Brasil Paralelo sobre história do Brasil, tá? Gente, essa equipe é gigantesca. E eles têm feito trabalho de pesquisa nos arquivos, né? E têm reescrito partes da história que foi meio que, eu não sei, aprisionada no sistema ideológico. Então, você tem um tipo de história que só tem um viés, tá? Um viés. E eles fazem de tudo, né? Para que esse viés seja aplicado nas escolas, tá? Então, o pessoal do Brasil Paralelo... Olha, eles contam... Eu sou membro do Brasil Paralelo. Eles têm ali mais ou menos 200 pessoas na equipe deles e dezenas de intelectuais renomados no Brasil, né? Então, eles estão fazendo um trabalho magnífico com relação à história do Brasil. Esse trailer é do segundo vídeo da série, né? Entre a Cruz e a Espada. E eu acho que é bem interessante. Se alguém... Alguém aqui já assistiu o Brasil Paralelo ou não? Conheço, não. Oi? Alguém conhece o Brasil Paralelo? Eu. Então, quem está falando? Eu, Noemi. Ah, Noemi. Então, fala aí para a gente. Você assistiu o que você achou da série? Você assistiu o Brasil Paralelo, né? Eu não assisti tudo porque eu só consegui logar agora que meu pai assinou. Ah, entendi. Então, é extraordinário, né? Você tem aí uma visão mais realista da nossa história. E é incrível, né? Para mim, que sou historiador e também sou autor, né? Eu iniciei a carreira há um certo tempo já. Então, para mim, eu fico assim um pouco triste, né? Quando eu vejo nos nossos livros didáticos, uma visão que tira a grandeza do Brasil, do que nós somos. Eu acho que é por isso que a gente ainda está tão atrasado com relação às outras nações do mundo. Gente, nós somos... Nós temos um passado glorioso, né? E somos muito mais do que isso. O único problema do Brasil é a cultura política. Nós herdamos uma cultura de politicagem, né? E isso vem desde lá da era Vargas, desde que se implantou a república, que você tem aí uma elite, uma elite política que permanece no poder. Gente, muita gente dessa elite política ainda são descendentes daquelas grandes famílias de oligárquicas que mandavam aqui no Brasil no início da república, principalmente na primeira república e também na era Vargas. Muitos desses políticos são descendentes daqueles velhos políticos. Então, a política aqui no Brasil é tratada como uma coisa particular. Ele não é uma coisa pública. E, bom, e nós brasileiros... A culpa é nossa, é de nós brasileiros, que não compreendemos isso e não cobramos desses políticos, não é? E aí, quando você vê aí nos livros didáticos uma história que é tendenciosa, isso me deixa bastante triste, tá? Bom, então a gente vai ver aqui o descobrimento do Brasil, um outro olhar, e vamos ver a outra face também, tá, gente? Bom, concordo com bastante coisas aqui que a Seduc forneceu, que a Aprendizagem Conectada forneceu, com relação ao descobrimento do Brasil. E a gente vai ver isso em detalhes, tá, gente? Bom, eu tô gravando, né? Tô gravando, tá. Bom, então, tá aqui, ó. Aqui, a outra história do Brasil, a outra história do descobrimento tem a ver com aquela ideia, assim. Bom, como pode, né, como pode se descobrir uma terra que já havia sido descoberta? Bom, aí nós estamos falando das comunidades indígenas, não é? Que na última Era do Gelo, quando as populações do mundo ainda estavam em processo de migração e ocupação de território, então, na última Era Glacial, lá no Estreito de Bering, entre a Sibéria, né, e o Alasca, você tem ali uma faixa de mar, do mar de Bering, né, de 200 quilômetros. Então, na última Era do Gelo, aquilo congelou, né? E aí você já viu, né? Congelou, aí o pessoal viram aquela estradona de gelo e falou, oba, é por aqui que a gente vai, então, todos os povos nativos aqui do Novo Mundo vieram ali pelo Estreito de Bering, tá, e ocuparam aqui toda a América, todas as três Américas. Com o fim, com o fim da Era do Gelo, o gelo do oceano, daquele mar descongelou e essas populações nativas ficaram isoladas em relação à Europa, tá? Bom, como a gente sabe, o que faz desenvolver um povo é a troca de experiência, tá, gente? Então, se você tem um intercâmbio muito grande entre culturas, isso significa aprendizagem e evolução. Bom, com relação à evolução, gente, cada ser vivo na face da Terra, eu diria até do universo, porque nós estamos todos conectados, cada célula, ela tem a sua origem com um único objetivo, que é evoluir. Bom, a prova disso é que nós comíamos carne crua, vivíamos em cavernas, né? Lá no início da nossa história. E hoje, em 2020, daqui a pouquíssimos anos, nós já vamos iniciar num processo de colonização de outro planeta. Olha como a gente evoluiu. Bom, no começo houve os processos de colonização regional, isso foi aumentando, depois colonização de outros continentes e agora nós estamos já nos preparando para colonizar um planeta. O nosso primeiro planeta aqui na nossa aventura cósmica vai ser o planeta Marte, né? Bom, aí, deixa eu fazer só uma provocação para vocês, tá? Bom, imagina só, eu tenho lá minhas dúvidas com relação à NASA, eu tenho a impressão que eles sabem muito mais do que eles falam para a gente, claro, né? Imagina só se quando esse grupo de humanos que forem só com passagem de ida... Vocês sabem, né, que esse grupo de humanos selecionados aqui, que vão colonizar o planeta Marte, eles nunca mais vão voltar para a Terra, não tem como você fazer uma base de lançamento lá e lançar uma nave de lá para cá. Então, eles vão com passagem só de ida, eles vão para morar no planeta Marte e passar a vida toda lá e serem enterrados em Marte. Eles vão realmente iniciar um processo de colonização, tá, gente? Bom, aí vamos fazer um exercício de imaginação sociológica, né? Quando os europeus aqui chegaram, foi aquele susto, deram de cara com os nativos aqui do Novo Mundo, tá? Agora, imagina esse grupo de humanos embarcados na nave da NASA. Imagina quando eles descerem lá em Marte e encontrarem um monte de nativos, não é? E aí, o que que vai rolar? Qual que será o desenrolar dessa possível história, né? Dessa imaginação. Bom, gente, a ideia é exatamente essa, tá, gente? Bom, então, com relação aqui a outra história do descobrimento do Brasil, eu concordo, concordo plenamente. Que quem descobriu isso aqui, tá, foram os nativos, né, que atravessaram lá o Estreito de Bering na última Era Glacial. E aqui eles se estabeleceram. Bom, algumas comunidades aqui se desenvolveram civilizações incríveis, tão avançadas como a Egípcia e a Suméria. Como é o caso aqui dos Aztecas, dos Maias, dos Incas, dos Tioanaco, da Bolívia. Tá, e, bom, por que que eles se desenvolveram? Porque eles tinham um intercâmbio muito grande com outros povos. Você já viu, né, gente? Intercâmbio significa troca de conhecimento e construção de saberes, né? Então, você vai evoluindo. Bom, já as tribos aqui, já as comunidades indígenas na América do Sul, elas ficaram isoladas no tempo e no espaço. Porque aqui, basicamente, era uma imensa floresta, né, imensa floresta, principalmente no Brasil, tá, gente? No Brasil e principalmente aqui no centro e no norte do país. Eram tribos isoladas de tudo, absolutamente tudo. Bom, vocês sabem que ainda existem, pelo menos uma já foi, já tentaram contatar uma tribo que não teve contato com os povos aqui no Amazonas. Alguém já ouviu falar dessa tribo? Não. Aliás, é uma tribo, o contato é impossível. Que todos que chegam, todos os antropólogos, todo mundo que tentou fazer contato com eles morreram, né? Então, eles são extremamente violentos. Alguém já viu alguma notícia sobre essa tribo? Totalmente isolada que tem aqui no Amazonas? E dizem que pode haver bem mais ainda, totalmente isolada. Alguém já viu isso ou não? Bom, ninguém respondeu, eu vou continuar a aula. Tá. Então, essas comunidades isoladas... Qual é o nome, professor, dessa tribo? Olha, eu tô tentando lembrar o nome que deram, porque não tem como saber o nome, porque não puderam fazer o contato e perguntar pra eles qual que vocês dão a vocês mesmos, né? Então, essa matéria, gente, eu vi há uns 20 anos atrás no Fantástico, tá? Então, é uma tribo extremamente violenta, violentíssima. Tá, então tá, olha. Então, nós tínhamos aqui tribos indígenas, né? Comunidades indígenas, vivendo na Idade da Pedra, tá? Na Idade da Pedra. E olha, e aí você tem que ver essa outra face da história. Olha, lembra, né? Todo ser vivo, cada célula viva, ela existe com o único propósito de evoluir. Faz parte. Esse é o movimento do universo, tá, gente? Tudo é feito pra evoluir. Olha, imagina, a gente andava em lombos de animais, em cavalos e burros, né? E mulas. Hoje a gente vai colonizar outro planeta. Beleza. Então, você tem aqui, ó, comunidades vivendo aqui, nativas, vivendo na Idade da Pedra. Aí chega um colonizador, um invasor, um conquistador extremamente violento, veio pra conquistar, tomar as terras, tomar as riquezas, etc e tal. Tudo isso ocorreu, ocorreu sim, com toda certeza. Não tem como negar isso. Mas era interesse, eles tinham algum outro interesse, a não ser o da aventura, né? A questão que tá no DNA humano, que é de conquistar e expandir fronteiras e limites. Eles tinham, e claro, o motivo básico disso aí era dinheiro. Dinheiro e essa outra coisa que tá no DNA humano, tá? Que é a conquista e exploração. Nós somos exploradores por natureza. Nós não conseguimos passar por um outdoor sem ler o outdoor. Bom, aliás, isso me deixa muito ter da vida, cara. Alguém consegue passar por um outdoor sem ler o outdoor, né? Não, professor. Não é? É uma coisa maluca isso, né? Então, isso tá no DNA do ser humano, tá? Bom, beleza. Então, olha só quando você... Não era intenção deles. É um movimento natural do universo, tá, gente? Quando a gente olha a história, todas as civilizações foram... A história caminha nesse mesmo, mesmo sentido. Quer ver um exemplo? Quando, em 1939, a Alemanha nazista resolve invadir a Polônia com a tática da Blitzkrieg. A Alemanha tinha montado a mais extraordinária máquina de guerra que a história humana já havia conhecido. Então, eles entraram na Polônia com tudo. E, gente, tanques de última geração, aviões de estuca. Então, era uma máquina infernal, né? Devastadora. A Polônia não se rendeu e enfrentou tanques de guerra montados em cavalos, tá? Bom, a Polônia perdeu nesse primeiro momento? Perdeu, sim. Mas ela é vitoriosa enquanto nação, porque ela não se entregou, tá, gente? Tá, então, quando a gente olha a história do conquistador europeu aqui no Novo Mundo, nós temos que ter duas perspectivas, tá? Uma, que isso faz parte da natureza humana, tá, gente? Conquistar novos territórios, né? Expandir fronteiras e tudo mais. Mas quando você olha por uma outra perspectiva, que é uma coisa maluca, né? Parece que existe uma ordem superior estabelecida nisso tudo, que o resultado é o seguinte. O resultado é que, com esse contato, que foi violento, as comunidades indígenas tiveram a chance de participar da evolução humana, tá, gente? Então, quando você vê hoje as comunidades indígenas, nós estamos já quase com um milhão de indivíduos, né? Quando você vê os habitantes. Foi feito um recenseamento quando os portugueses aqui chegaram, logo na primeira década, né? Acho que não foi da primeira, na segunda década. E eles fizeram um levantamento e existiam três milhões de indivíduos indígenas aqui no Brasil. Hoje, em 2020, nós estamos com quase um milhão. Só que tem uma coisa peculiar nisso. Eles estão se reproduzindo demograficamente numa velocidade espantosa. Então, provavelmente, daqui a três ou quatro gerações, haverá mais indígenas no Brasil do que na época do descobrimento, tá, gente? Então, essa ideia do despovoamento do Brasil, ela é falsa quando a gente olha esses dados históricos, tá? Tá, então, o contato é violento? Violentíssimo, tá? Violentíssimo. Mas quando você olha a outra perspectiva, você vê que o que os portugueses fizeram, os espanhóis, ingleses, holandeses, franceses, o que eles fizeram sem se perceber, sem perceber que estavam fazendo isso, é ajudando os irmãos que tinham atravessado lá o estreito de Bering e estavam isolados aqui, vivendo ainda na Idade da Pedra, o que eles fizeram foi, claro que foi violento, uma chance deles participarem desse processo evolutivo da humanidade, tá, gente? Então, uma coisa que eu aprendi há muito tempo na história, e gostaria que vocês prestassem atenção nessa ideia, é a seguinte, a pior coisa que pode existir para uma pessoa é você considerar essa pessoa como vítima, tá? A ideia do vitimismo ou do coitadismo, gente, isso é tirar dele a sua própria humanidade. Então, a história indígena, a história como é contada pra gente, é como se fosse assim, essa ideia, que os indígenas eram pessoas extremamente pacíficas, de cabeça baixa, e que aceitaram a invasão sem fazer nada, é como ovelhas indo docilmente para o abatedouro, tá? Gente, isso é você tirar a grandeza da história indígena no Brasil. O problema é que essa documentação é muito escassa. Nós temos um historiador, ele era o maior especialista em história indígena, que é o John Manuel Monteiro. E ele tem, infelizmente, ele morreu muito cedo num acidente de automóvel, quando ele era da USP, né? Ele estava indo para o Rio de Janeiro para fazer uma, para fazer uma palestra, ministrar uma palestra lá, na UFRJ, e ele morre no meio do caminho. E as pesquisas deles com relação à história indígena, que estava muito avançada, foi uma grande perda para todos nós. Mas o pouco que você tem da documentação sobre a história, sobre o protagonismo indígena, mostra que eles não foram vítimas passivas, tá? Muito pelo contrário, eles foram protagonistas de uma história, né? De resistência e de autoafirmação, tá? Então, você tem aqui faces e faces de uma mesma história que deve ser considerada, senão você perde o nexo da história e você fica nessa ideia mesmo de que você tem aqui a perversidade de um povo que conquistou, despovoou a terra, né? E chegou aqui e exterminou todos os indígenas, todos os povos nativos. O que não confere muito com a realidade, tá? Numa perspectiva mais ampla, tá, gente? Então, a gente vai ver isso aqui em detalhes, tá? As duas faces desta mesma moeda, tá, gente? Bom, então, essa é a ideia que está nos nossos livros didáticos, tá? Concordo com ela em parte, tá? Então, ó, os portugueses descobriram o Brasil, como é possível, né? Eles sabiam que os índios viviam aqui antes da chegada de Cabral, mas falavam do descobrimento como se o Brasil fosse uma terra virgem, tá? Bom, aí já é falta de conhecimento histórico, porque, eu não sei se vocês sabem, no período das grandes navegações, havia um tratado internacional, que a nação que descobrisse novos territórios, né, claro, esse território teria que ser virgem, tá, gente? Descobrissem novos territórios, elas seriam donas desses territórios, tá, gente? Então, o que aconteceria se os portugueses chegassem lá? Não, ó, a gente foi tentar descobrir lá, mas lá já está povoado, tá, gente? Eles não iriam conseguir a posse dessas terras. Então, você tem aí um objetivo político e econômico com relação a isso. É a primeira coisa que a gente tem que ver, tá? Então, eles descobriram isso aqui? Não, quem descobriu, quem descobriu, descobriram essas terras foram os povos nativos que atravessaram lá o estreito de Bering, na última era glacial, tá, gente? Aí, concordo com eles aqui. aí eles continuam aqui com a narrativa deles, tá, gente? Será possível que um lugar já habitado possa ser virgem? Isto é, intocada? Quando a gente fala de um território virgem, não é que ele, não é que ele não tenha a presença animal, tá, gente? O virgem, aqui no sentido, é que não tem a presença humana, tá? Então, você tem um território com florestas e animais e tudo mais, tá? Então, ele é considerado virgem. Bom, então, para ele ser virgem, ele não pode ser habitado por pessoas. E, bom, claro, quando os europeus aqui chegaram, isso aqui era altamente habitado. Bom, a história do confronto dos ingleses com os indígenas, os nativos norte-americanos, foi violentíssima. Não se compara aqui com a portuguesa. Exatamente por uma questão do próprio formato do modelo de colonização. você tem aqui, ó, a colonização inglesa, ela foi uma colonização de povoamento. E a colonização espanhola, basicamente, e a portuguesa, foram um modelo de colonização de exploração. há uma diferença fundamental nisso. Nas colônias de exploração, aqui da portuguesa e a espanhola, só vinham os homens, tá? Bom, e eles saíam, basicamente, eram aventureiros e pessoas em busca de fama e riqueza. Eles achavam que a riqueza, aqui nas terras virgens, então, havia um imaginário lá na Europa porque aqui era muito rico, metais preciosos espalhados por todo lado, então, era você chegar, colher essa riqueza e voltar para a Europa. Então, esse era o modelo da colônia portuguesa, do modelo de colonização portuguesa e espanhola. Só que esses homens, esses aventureiros que atravessaram o oceano quando aqui chegaram, havia riqueza, havia sim, mas ela não estava a flor da terra, não estava no litoral. Quando eles chegaram, eles se confrontaram com uma realidade terrível para a vida deles. E outra coisa, a passagem de vinda de Portugal, da Espanha, da Inglaterra para o Novo Mundo era quase de graça, havia um propósito nisso. Eles precisavam povoar essas terras, então, dava toda a facilidade para você vir da Europa para cá. Para você voltar, você tinha que pagar uma pequena fortuna. Muitos desses aventureiros passaram a vida inteira trabalhando, tentando juntar um dinheiro para voltar e não conseguiram, tá, gente? Então, esses aventureiros se confrontaram com uma realidade terrível. Eles entenderam que eles iam viver o resto da vida aqui e iam ser enterrados aqui no Novo Mundo. Então, gente, olha, é vida que segue. Então, é bom já, não tem como, vou morar aqui mesmo. E aí, eles passaram a constituir famílias com as nativas, tá, gente? Então, esse é o modelo da colônia de exploração. bom, na colônia inglesa, nos Estados Unidos da América e Canadá, foi colônia de povoamento. Eles compravam lote de terra, eles já saíam lá da Inglaterra com lote de terra vendido pela Companhia das Índias Orientais, que era a companhia que organizou todo o processo colonizatório lá da Grã-Bretanha, tá? Então, eles já saíam com uma escritura de terra na mão, era um pequeno lote em torno de 17 acres, tá? E saíam de lá com a família inteira, vinham com tudo, se brincar, traziam até o cachorrinho amado, tá, gente? Então, eles vieram para povoar, tomar posse da terra e povoar. Daí, tu imagina, será que eles tinham algum interesse em ter relações com os nativos? De jeito nenhum, não é? Então, por isso que, realmente, quase que os nativos do norte, da América do Norte, quase que eles foram totalmente exterminados, tá, gente? Exterminados. Mas aqui não, aqui era a vida que segue, eles começaram a constituir família e o resultado somos nós aqui, né? O povo brasileiro, altamente miscigenado, tá, gente? Tá, então, então, a ideia aqui que está nos livros didáticos, ó, quando afirmamos que essas terras virgens foram descobertas por Cabral, estamos tratando os seus habitantes originais, os índios, como se eles não fossem pessoas, tá, mas sim parte da paisagem natural. Concordo, concordo com isso, tá? Então, qual que é a ideia quando a gente fala de, aqui, da ocupação aqui da América Portuguesa e Espanhola e também da América do Norte, né? Descobrimento ou conquista? O que vocês acham? E aí, gente, um de cada vez... Conquista, né? Sem dúvida, né, Ana Júlia? Tá, então a palavra correta é realmente conquista, tá? Bom, nós estamos indo para o planeta Marte, né, então vai ser lá uma colonização ou conquista? Depende, se não tiver nenhum nativo marciano vai ser descobrimento, correto? Se tiver nativo lá vai ser conquista ou nós vamos ser exterminados, né, aí vai depender do nível de desenvolvimento tecnológico lá dos marcianos, né, se os houverem, né? Tá, então, olha, a palavra descobrimento está no lugar de outro termo que não costumamos utilizar, que é conquista. E agora está nos livros didáticos, assim, você pode ver, inclusive, quando eu estudava a história lá, quando eu fazia o primeiro grau, que era o ensino fundamental agora, nós estudávamos isso como descobrimento da América, descobrimento do Brasil, descobrimento dos Estados Unidos, etc e tal. Hoje, não é mais assim, você pode ver no capítulo lá que nós estudamos, né, conquista e colonização portuguesa na América, conquista e colonização espanhola na América, tá? então já usamos o termo conquista para isso, tá, gente? Tranquilo aí? Tá de boa? Tá de boa, professor. Tá. Bom, quando os portugueses aqui chegaram, inclusive por conta do tratado de Tordesilha, porque a parte portuguesa era uma pequena faixa de território aqui no litoral leste, né, do Brasil. quando eles chegaram aqui, eles encontraram dois troncos, né, a gente chama de tronco, o conjunto de povos, né, que normalmente eles, eles comungam o mesmo, a mesma língua, né, os mesmos costumes. Então, encontraram aqui dois conjuntos, dois troncos, né, linguísticos poderosos, né, que eram os tupis e os guaranis, tá, gente? Inclusive a língua portuguesa tem muito do tupi e guarani, tá? Bom, os guaranis aqui, eles viviam mais ao sul, na bacia do rio Paraná e Paraguai, inclusive eles fazem parte da formação étnica muito forte do Paraguai, tá, gente? Então, você tem lá, por exemplo, a língua casteliana lá do Paraguai, tem muitos, muitas palavras, é guarani, tá, gente? Então, você tem os tupis aqui, que ia de São Paulo, né, até o Ceará, na faixa litorânea aqui, também de São Paulo, até o Ceará lá em cima, tá, gente? E você tem aqui os guaranis que viviam aqui, abaixo de São Paulo aqui, até no finalzinho lá, e no Rio Grande do Sul. Então, você era os tupis guaranis. Bom, mas isso não significa dizer, gente, que eram, existiam só duas etnias, a etnia tupi e a etnia guarani. Então, é isso não, tá, gente? Entre os tupis, existiam centenas de etnias diferentes e entre os guaranis, outras centenas de etnias diferentes, ok? Bom, e esse foi os primeiros contatos, né, que os portugueses tiveram aqui no Brasil. Bom, gente, logo de imediato, quando Cabral chegou aqui, as primeiras expedições exploratórias chegaram aqui no Brasil, também as expedições guarda-costas, o primeiro contato que eles tiveram e logo já formaram alianças, olha que coisa interessante, foram os tupiniquins, tá, gente? e engraçado que essa aliança formada entre tupiniquins e portugueses foi por iniciativa dos tupiniquins, sabe por quê? Eles viviam sendo massacrados por uma etnia canibal poderosíssima, que eram os tupinambás, tá? Bom, para quem gosta de história aí, tem uma história real de um viajante francês que é chamado de Hans Staden, tá? Bom, eu vou colocar aqui no chat, ou tem gente falando no chat aqui, eu nem vi, né? Tá, conquista, legal, legal. Eu até vou colocar o nome dele aqui no chat, gente, Hans Staden, tá? Ele foi capturado pelos tupinambás, os tupinambás eram canibais, tá? Só que tinha uma coisa até meio cômica aí com relação à história real, tá, gente, do Hans Staden. Ele foi capturado e ele ia morrer. Só que quando eles capturavam um guerreiro, essa ideia da antropofagia, eles só comiam a carne da pessoa se ela fosse valente, se fosse um guerreiro, que eles acreditavam que ia pegar toda a força desse guerreiro. Então, eles deixavam a pessoa amarrada no centro da tribo e começavam a aterrorizar essa pessoa com medo. Se no final de cinco dias essa pessoa não demonstrasse nenhum sinal de fraqueza, ela merecia ser comida. Aí o pessoal comia essa pessoa, tá? Mas se ela demonstrasse sinal de covardia, ela não merecia ser comida. Ela era só morta. Levava uma bordonada na cabeça e pronto, acabava, eles enterravam pra lá. Tá? O Hans Stadden, ele teve aqui com os Tupinambás. Bom, os os Tupiniquins viviam sendo aterrorizados há centenas de anos pelos Tupinambás que de vez em quando entravam lá na aldeia dos Tupiniquins e escravizavam, levavam as meninas, levavam meninos pra trabalhar, então era um terror. Então, quando eles viram os portugueses desembarcarem vindo do mar, toda aquela aura que quase assim é uma coisa esotérica, né? E uma coisa poderosa com cavalos, montado em cavalos, espadas e armas de fogo, eles viram nos portugueses um aliado poderoso contra os Tupinambás, tá, gente? Inclusive, isso virou uma guerra que foi a confederação do Equador, tá, gente? Uma guerra entre Tupinambás e Tupiniquins, os Tupiniquins aliados dos portugueses e os Tupinambás aliados dos franceses, tá, gente? Bom, foi da mesma forma que os Tupiniquins viram no português um excelente aliado, né? Um aliado poderoso, os Tupinambás viram nos franceses a mesma coisa também, armados, a pólvora, arma de fogo, etc e tal, tá, gente? Então, as primeiras etnias que eles tiveram contato aqui foram os Tupis Guaranis, tá, gente? Tranquilo aí? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, liga o microfone e fala, tá? De repente, eu tô aqui falando, falando, né, eu não sei, eu, gente, eu vou confessar uma coisa, se eu tô assistindo uma coisa, a pessoa começa a falar direto, eu normalmente eu durmo, cara. Se não houver uma participação assim, você acaba dormindo. Só se o palestrante for o palestrante, né? E compensa você ficar ouvindo, então, se vocês puderem fazer mais interferências, eu adoraria, tá? Mas é vocês que decidem. Professor, eram só os Tupis que eram perseguidos? Nesse caso, nesse caso específico, sim, tá? Os Tupiniquins sofriam, Ana Júlia, sofriam um grande assédio, né, dos Tupinambás, os Tupinambás. Pode falar, Ana Júlia. Não, pode falar, professor. Os Tupinambás, eles eram mais numerosos, tá? E eram mais aperfeiçoados na arte da guerra, tá, gente? Por isso, os Tupiniquins sofriam tanto na mão deles, tá? Oi, Anderson, pode falar. O Anderson levantou a mão, pode falar. Eu achava que Tupi-Guarani eram duas tribos, não sabia que era um monte de tribo, não. Não, não era tribo, não, eram troncos, tá? Na antropologia, você tem a ideia dos troncos, normalmente é linguístico, tá, gente? Então, você tem que... Ah, você quer ver um exemplo disso, você vê os carajás aqui na divisa de Mato Grosso, com Goiás, principalmente no Vale do Araguaia. Você tem ali, com o passar do tempo, como isso começou a render dinheiro, eles, os indígenas, eles não se importaram com isso, mas eles passaram a chamar todos os indígenas que moram, principalmente na ilha do Bananal, de carajás. Gente, é uma maluquice, carajás é só uma das etnias, entendeu aí? Anderson. Então, todos os povos lá são hoje chamados de carajás. Eu acho que tem gente lá que não gosta, não, eu não sou carajás, eu sou de tal etnia, né? É isso que são os troncos linguísticos. Generalizou, né? Isso, exatamente, generalizou, ok? Então, olha, era um monte de tupis e um monte de guaranis, tá? Bom, e o guaraní, eu volto a dizer que eles migraram mais aqui para o Paraguai, tá? Mas, mas aqui no Mato Grosso, nós temos uma influência guaraní, sim, com certeza. No Mato Grosso do Sul, mais ainda, sabe, por exemplo, a Poca Paraguai, então, isso é manifestado na cultura, então, você tem uma influência muito grande guaraní aqui na divisa com o Paraguai, mas no Mato Grosso do Sul, tá? Tá, então, continuando aqui, então, você tem aqui, ó, as alianças entre os nativos e os invasores, normalmente, ela acontecia com ofertas de presentes, tá, gente? Bom, essa é uma coisa legal, bom, eles colocaram aqui com significado, mas vamos pensar um pouquinho? É, digamos, já que a gente está usando Marte lá, digamos que quando nós chegarmos lá, encontra lá um monte de nativos, né, de baixa tecnologia, falando uma língua extremamente estranha, então, como que você consegue fazer a primeira aproximação? Para você formar alianças, a gente leva presentes, tá, gente? Bom, essa era uma coisa muito praticada no passado, e ainda é praticada, por exemplo, entre os esquimós. Como os esquimós são tribos quase nômades ainda, quando um viajante, tá, gente, chega na residência do esquimó, ele não pode chegar de mãos vazias, tá, gente? É uma ofensa cultural para eles. Então, o viajante chega e entrega um presente para o chefe da casa, que deve ser o pai da família lá. Em troca, o pai da família oferece a esposa dele para dormir com ele à noite. Então, há aí uma troca de presentes entre os esquimós, tá? Então, era uma coisa muito, muito usual no passado. Então, as alianças feitas aqui entre os nativos e invasores também tem essa característica. Então, eram ofertas de presentes, machados de metal, facas, espelhos, tecidos, né? Bom, em troca, os índios davam lá a farinha, a caça, nossa, imagina uma carne de caça, né? Você viaja, atravessou o oceano lá, doido para comer uma carne, filhotes de animais e madeira, tá? Bom, nessa aliança, havia uma participação comum em atividade de guerra, obviamente. Vamos pensar aí de novo. Portugueses, junto com os tupiniquins, contra franceses e os tupinambás, tá? Participação comum em atividades de guerra. E aí, você tinha o casamento de índias com brancos, tá? Bom, aí nós precisamos da ajuda de um dos maiores antropólogos brasileiros, que é o Darcy Ribeiro, tá, gente? Darcy Ribeiro foi membro da Academia Brasileira de Letras, é fundador, um dos fundadores da Universidade de Brasília, ele que construiu o sambódromo, inclusive, lá no Rio de Janeiro, quando ele foi vice-governador do Rio, na gestão do Leonel Brizola, né, então, o Darcy Ribeiro é um antropólogo referência, tá? E ele fala do termo cunhadismo, ele sabe, né, cunhado, então, cunhadismo, essa ideia do casamento de índias com os brancos, você tinha ali interesse dos dois lados, claro, você tinha interesse do português, ele tá aqui no meio do nada, aqui numa terra estranha, não pode mais voltar pra Europa, ele quer constituir uma família, então, o europeu tinha um grande interesse em casar-se com a indígena, com as indígenas, mas as tribos também tinham um grande interesse em casar as suas filhas com os brancos, assim, eles estabeleciam laços, tá, gente? Qual que é essa ideia aqui? O cunhadismo do Darcy Ribeiro, entendido aí o conceito de cunhadismo? É bem interessante, né? Professor, eu não entendi bem sobre o conceito de cunhadismo. Cunhadismo? Ah, é o seguinte, é, Cailane, é, sim, normalmente os, os, é, os pais, né, da, o chefe da aldeia lá, a aldeia indígena, quando conhecia um estrangeiro, conhecia um português, um espanhol, seja lá o que for, eles ofereciam as, as suas filhas para casarem com o, o europeu, tá? Porque na cabeça dos indígenas, quando havia esse casamento, esse europeu passava a fazer parte da comunidade indígena, então, estaria ali formada uma aliança, tá, Cailane? essa ideia do cunhadismo, tá? Ah, tá. Tá, tá, então, mas aí, na prática, alguns, algumas dessas alianças foram favoráveis aos indígenas, né, outras foram terríveis, né, de repente, um animal lá casando com a indígena, etc e tal, tá, então, esse tipo de coisa ocorria assim, ok? Ok. Tá, então, aí você tem, imagina. Professor. Oi, pode falar, Noemi, ou no Júlio. Eu quero saber alguma coisa, o senhor sabe alguma coisa sobre a tribo Mohawk? Qual? Tribo Mohawk viveu em Nova, que habitou em Nova York? Em Nova York? Aham. Eu não pesquisei, é, fala aí um pouco dela, como que é? Dona Júlia? Acho que ela saiu. Ele... A figura dele. Ah. Oi? Acho que tá travando dela. Acho que tá travando, sim. É bom a gente continuar aqui, se ela conseguir entrar, ela vai falar pra gente dela, tá? Tá, então você tem aqui os caraíbas... Acho que minha internet também... Ah, tá, não ajuda ali. Tranquilo. Hora que resolver aí, você fala pra gente, tá bom? Fiquei curioso agora. Tá, então você tem aqui os caraíbas portugueses, tá? Bom, é... Os caraíbas, normalmente, né, eram... lidados aos grandes pagés, tá? Então eles saíam de aldeia em aldeia, profetizando, né? Falando de uma terra de abundância, curando as pessoas. Bom, e algumas tribos indígenas enxergavam esses europeus como a verdadeiros caraíbas, tá? É... É... Para os historiadores contemporâneos, esse foi um fator também que ajudou na conquista e dominação dos povos nativos, tá? Essa mesma coisa aconteceu no... Em todas as Américas. É... Por exemplo, entre os maias, você tinha lá... Não, desculpa. Quando o Hernán Cortés, ele chegou lá no poderoso império azteca, né, o Montezuma, que era o grande imperador, primeiramente, havia um mito, né, de um deus, um deus azteca, que ele viria do mar, né, para consolidar a sua aliança com o povo azteca. Então, o povo azteca, quando viram aqueles espanhóis, a poderosa armada do Hernán Cortés, vindo pelo mar, sentado num viadão, montado num viadão grandão, eles não conheciam um cavalo, tá, gente? Então, quando eles viram um cavalo pela primeira vez, eles usaram a única coisa que parecia meio que um cavalo que era um viado, né, então, você tinha lá os espanhóis montados no viado, né, e eles enormes, com todo aquele aparato tecnológico, os aztecas acharam que eles, que esse era o deus que estava vindo, né, para formar a aliança com os aztecas. Bom, os aztecas não precisou de muito tempo para descobrir que ao invés de deus, era o demônio que estava descendo lá, que estava desembarcando ali nas terras aztecas, tá? Então, os caraíbas portugueses têm essa ideia aí, tá, gente? Bom, aí você tem aqui a questão do despovoamento do Brasil. Bom, gente, essa palavra, esse título, essa palavra é forte demais, o despovoamento do Brasil, então, peraí, o que que quase um milhão de indígenas está fazendo aqui no Brasil? Então, eu acho que esse conceito é muito tendencioso. Eu acho que, no meu caso, eu escreveria assim, o despovoamento de parte dos nativos do Brasil, tá? De parte. Porque ele não foi despovoado. Porque se falar despovoado, teria sido eliminado todas as comunidades indígenas. Hoje, nós temos aí 320 etnias indígenas, quase um milhão de indivíduos espalhados pelo Brasil inteiro, tá, gente? Tá, então, por que que se deu esse processo violento de despovoamento? Bom, quando os europeus, quando os portugueses chegaram aqui na costa, eles chegaram lá em Porto Seguro, na Bahia, começaram a ocupar todo o litoral ali em São Paulo, algumas tribos formaram alianças com os portugueses, eles tinham interesse nessa aliança, mas outras tentaram entrar em guerra e viram que era uma coisa maluca, eles iam perder mesmo essa guerra, e eles começaram a fugir para o interior, tá, do Brasil, para o Brasil central. Gente, mas aí aconteceu uma coisa terrível, puá, 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 o interior estava ocupado por outros indígenas, aí o que que acontece? Guerra indígenas, tá? De etnias indígenas, aí já estava sendo uma coisa paradoxal até, ele estava fugindo do invasor e estava invadindo outras terras, tá, gente? Tá, então, isso contribuiu para uma sucessão de guerras internas entre os indígenas. Bom, o invasor gostou muito disso, né, que se você ver, aí, pensar no Maquiavel, o inimigo do meu, do meu inimigo é meu amigo, não é? Então, eles se aproveitaram aí dessas guerras internas, tá, gente? Bom, e outra coisa, claro, a doença, o contágio por doenças dizimou milhões de indígenas, né, no... Desculpa, milhões, não. Não havia milhões, né? Não, assim, milhões, tá, desculpa. Milhões de indígenas aqui em toda a América. Bom, esses indígenas que haviam contraído essas doenças, quando eles foram para o interior e começaram a ter contato com as tribos do interior, eles espalharam essa doença europeia entre as tribos do interior. Aí houve mais mortalidade nativa aqui no Novo Mundo, tá, gente? Bom, e aí se continua aqui a questão do despovoamento, você tem a ideia das entradas e bandeiras paulistas, tá, gente? Bom, foram expedições violentíssimas, foi sim, mas também houve alianças, houve inimigos e houve interesses mútuos, tá? Inclusive, várias etnias indígenas começaram a praticar o comércio escravo, tá? Elas mesmas iam lá, capturavam os indígenas e vendiam lá na capitania de São Vicente, que é a atual São Paulo, tá? Então, não era só o bandeirante que capturava indígenas, você tinha indígenas também capturando indígenas, tá? Tá? Então, os bandeirantes foi, o processo que se verificou foi uma colonização violenta do interior, tá? Que levou não ao povoamento do Brasil. Aí, tá, aí veio uma outra coisa. Olha só o que que tá no nosso livro didático, gente. Vamos ver aqui, ó, os bandeirantes. Colonização violenta do interior que levou não ao povoamento do Brasil, como se costuma dizer, tá? Mas a seu despovoamento, matando e escravizando dezenas de milhares de índios. Aham, o que que nós estamos fazendo aqui? É, nós somos hologramas? É, o Mato Grossense não está presente aqui, não existe o Mato Grossense, não existe o Goiano, não é? Não existe o Paulista, uma coisa maluta isso, né? Então, é, eu também corrigiria isso, gente, eu acho que os historiadores têm que começar a, a, ter, assim, uma postura mais ética, tá? Que, deve ser escrito assim, a colonização violenta do interior que levou ao despovoamento de diversas etnias indígenas, tá? Porque outras permaneceram, tá, gente? Beleza, aí, gente? Tá, aí você tem aqui um dos historiadores mais tradicionais aqui do Brasil, pode falar, Anderson, você, você ia falar, André, não? Eu estava concordando com você, só. Tá, então o Boris Fausto, que é um dos historiadores mais tradicionais do Brasil, ele falava assim, ainda hoje, os cercas de 300 mil índios vivendo no Brasil tendem a lutar para garantir a posse de suas terras contra a invasão de madeireiros, fazendeiros e garimpeiros, tá? Estes colonizadores dos nossos dias que descobriram novos métodos para retirar os índios de suas terras e as riquezas nelas existentes, tá? Bom, essa escrita do Boris Fausto é meio antiga, porque no último recenseamento do IBGE, isso foi em 2010, a população nossa já está aí chegando a 900 mil, tá? Logo, logo, já vai estar em um milhão, tá? De indivíduos aqui no Brasil, tá? Tá, então, essa ideia aqui, ó, eu volto a falar, o Boris Fausto, essa obra dele aí deve ter uns 30, 40 anos, tá? Então, ó, você tem aqui, relativizando a história. Se vocês prestarem atenção nesse mapa aqui, então vocês vão ver aqui, ó, a ocupação indígena nos territórios indígenas aqui no Brasil, tá? Número de terras indígenas. Então, no verde mais clarinho, você tem até 16 terras indígenas, né, que é tombada, que pertence ao território indígena, o branco não pode entrar lá de forma alguma, tá? Então, o verde mais escurinho um pouco, de 22 a 36, o mais escurinho um pouco, é de 48 a 84, e no Amazonas, o Amazonas é basicamente indígena, né? Você tem 157 comunidades indígenas, tá? Espalhadas no Brasil. É, bom, claro, aí, quando o Boris Fausto escreveu aquilo lá, foi antes da política indigenista, tá? E de apoio às comunidades tradicionais, do governo petista, sim, cara, é, é, alguma coisa, sempre, sempre, os governos erram e acertam, né, então, acho que um dos acertos, eu não sou, não, não estou falando de política aqui, nem sou petista, tá? Aliás, muito pelo contrário, mas um dos acertos aqui, do meu ponto de vista, muito bons, né, do PT, foi, realmente, aqui, a causa indígena, e aí foram construindo reservas indígenas no Brasil inteiro, então, essa realidade aqui está bem diferente de quando o Boris Fausto escreveu a obra dele, tá? Sobre os indígenas aqui no Brasil. Então, você tem, a distribuição da população indígena do IBGE em 2010, tá? Em 2010, você vê aqui, ó, no centro-oeste, tem 130, mil indivíduos, né? No sul, você tem 74 mil, principalmente da etnia caigangue, tá, gente? No sudeste, você tem aí quase 100 mil, no nordeste, mais de 200 mil, e no norte, mais de 300 mil. Você viu que o Boris Fausto lá falou de 300 mil, né, gente? Só que no norte, aqui do país, tem 305 mil, tem 305 mil indivíduos indígenas, tá? Vivendo aqui no país, ok? Então, a gente, nós temos que usar fatos históricos, né, e dados estatísticos, né, pra gente produzir uma obra de história confiável, né, gente? Beleza, aí? Oi, Anderson, pode falar. Professor, só voltando um pouquinho aqui, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios já estavam distribuídos pelo território inteiro? pelo território inteiro. Ah, tá. Tá, mas, e alguns que têm nessa configuração atual aqui, ainda é a mesma, o mesmo território que eles ocupavam historicamente, lá no Brasil Colônia, tá? Tá, bom, e é claro, é claro também, Anderson, que os portugueses não tinham como fazer um levantamento estatístico perfeito, né, então, essa ideia aí dos três milhões era uma estimativa, tá, Anderson? E esses dados do IBGE são dados confiáveis, que aí foi lá o recenseador e se ficou fora, são, essas que ficaram fora são irrelevantes para os dados estatísticos, tá? Bom, beleza aí, gente, com o conteúdo da Aprendizagem Conectada, acho que tá tranquilo, né? Bom, e aí nós entramos aqui na parte dois da nossa postila, que aí eu falo o seguinte, você não pode desumanizar os indígenas, tá? Dá um papel para eles na história de vítimas, sabe? Aquela pessoa passiva que deixa aprontar e fazer tudo com eles, gente, isso não confere muito com a história real, sabe? É uma coisa maluca. E é isso que a gente vai ver aqui, ó, aí a gente fala aqui agora do protagonismo indígena, né, no Brasil. Acho que tem gente que escreveu no... Ah, entendi, Renan. Não, tá, beleza, muito obrigado, Renan, pelo interesse aí, tá? Tá, então, você tem aqui o protagonismo indígena, aí você sim, você humaniza o sujeito dentro da história, porque se você coloca ele no papel de vítima, de coitadinho, você tá acabando com a personalidade desse agente da história, tá? E olha, o meu sonho é que a gente tivesse documentação pra ver tudo, mas a pouquíssima documentação que você tem sobre a história dá de você ter um exemplo, né, uma amostragem do que foi esse protagonismo indígena. E a gente vai ver aqui, e isso já encerrando aqui, já indo para os finalmentes da nossa aula, tá? As relações entre nativos e colonizadores. Bom, a primeira coisa que você tem aqui, opa, eu passei, você tem as alianças com os colonizadores. Então, você tem, fora que tá aqui, você tem a aliança aqui dos turpiniquins, lembra que eu falei logo no início lá, tá, gente? Então, você tem aqui, quando os franceses invadiram a Baía da Guanabara em 1560, isso os franceses, tá, gente? Eles só conseguiram invadir lá porque eles receberam apoio da etnia tamoios, tá? Então, os franceses invadiram com toda uma tribo apoiando eles. Bom, é só que aí tinha um probleminha, os tamoios eram inimigos de outra etnia que disputava território ali na Baía da Guanabara, onde fica ali, mais ou menos, ali, o Cristo Redentor, né, o Morro do Porcovado, eles habitavam aquelas regiões. Então, os tamoios eram inimigos dos temiminós, tá? Bom, e, bom, os tamoios se aliaram aqui aos franceses, nem houve uma relação de interesses mútuos, né, entre os tamoios e os franceses, com certeza aí, franceses casando com jovens indígenas, né, naquela ideia do cunhadismo. Bom, e aí, os portugueses só conseguiram expulsar os franceses de lá, porque o chefe Arariboia, tá, gente, isso, ele tá até na literatura brasileira, tá, o chefe Arariboia dos temiminós se uniram aos portugueses e eles entraram em guerra com os franceses e os tamoios na Baía de Guanabara. Eles expulsaram, tá, os franceses da Baía de Guanabara, que é quando os franceses tentaram instalar uma colônia aqui que era chamada de França Antártica, tá, gente? Bom, e os franceses não desistiram, eles só foram mais pro norte, né, e aí se instalaram lá no Maranhão, inclusive, a cidade de São Luís, que é a capital do Maranhão, foi construída pelos franceses e olha só lá de novo, apoio dos indígenas, tá, uma tribo do lado dos franceses, outra tribo do lado dos portugueses. Oi, Kailani, pode falar. professor, em questão dessa França Antártica, o senhor já postou uma postila dessa no outro, né, na outra plataforma, né? Isso, exatamente, nós vimos isso aí na conquista e colonização portuguesa na América, lembra? Foi um dos capítulos que nós trabalhamos. Exatamente. Tá no livro de dados. Tá maravilha. Obrigada. Ó, você tá vendo aqui, ó, aliança dos dois lados, tá, gente? Ó, tem Miminós aqui com os portugueses, os tamoios com os franceses, tá? Bom, em 1562, o Tibiriçá, também tá na nossa literatura, tá? Salvou o padre Anchieta, olha só o indígena, salvando o padre Anchieta e demais missionários, porque a vila deles tinha sido atacada pelos carijós, gente, os carijós eram uma tribo extremamente violenta, tá? Carijós e rebeldes tupiniquins, tá, gente? Então, o Tibiriçá, né, ele salvou aqui os missionários, né, do padre Anchieta, tá, gente? Ó, mais uma aliança aí formada com os portugueses, inclusive o Tibiriçá chegou a enfrentar o irmão dele pra salvar o padre Anchieta, ele chegou a colocar uma flecha na barriga do próprio irmão, que era o jaguaranho, né? Isso também tá na nossa literatura. Bom, o Tibiriçá, ele teve uma relação muito, muito próxima com os portugueses, tá, gente? Ele, ele combatia rivais da própria nação tupiniquim, porque você tinha entre os tupiniquins, você tinha aqueles que eram favoráveis aos portugueses e tinha os que não eram favoráveis, tá? Bom, e eles combatiam tribos rivais aqui, que eram os tapuias e os guayanás, também tribos violentíssimas. E olha, e olha que surpresa aqui, eles escravizavam a tribo carijó, tá, para os portugueses. Eles iam lá capturar os carijós para os portugueses, tá, gente? Tá vendo como que funciona aqui esse movimento? Então, a história precisa ser relativizada, tá, gente? Bom, e olha aqui o chefe Tibiriçá de novo, dos tupiniquins, tá? Isso também tá na literatura. Ele casou a sua filha Bartira com o João Ramalho. Gente, João Ramalho, ele foi um náufrago português que passou a viver entre os tupiniquins desde 1515, tá, gente? Bom, e o Tibiriçá, sabe aquela ideia do cunhadismo, Cailani? Acho que foi Ana Júlia, não sei quem que estava, a Suzayane, né? Falando sobre essa ideia da prática do cunhadismo, o Tibiriçá casou a filha dele com o João Ramalho. Gente, foi uma festança que durou quase uma semana, porque, basicamente, bom, o Tibiriçá, ele era considerado, ele se considerava um rei, tá, daquela, dos tupiniquins, então, a filha dele era uma verdadeira princesa, né, a Bartira. Bom, o João Ramalho, ele foi o fundador da vila de Santo André, tá, gente? E toda a dinastia dos mamelucos ali, então, o contato que ele tinha com os portugueses era intenso. Essa aqui é uma imagem, tá, pintada de uma cena real, aqui, vocês vão ver aqui, do lado esquerdo, não sei se pra mim, pra vocês, tá do lado esquerdo aí, tá, o Tibiriçá já de, o João Ramalho, já de cabelo bem branquinho e barba branca, e uma indígena abraçada com ele aqui, tá vendo? Meio afastada do grupo, não é? E você tem ali um padre, né, e tem alguns nobres ali, portugueses, tá? Então, então, essa ideia aqui, é, gente, aí eu vou, a 14 e 13. bom, e no, lá na Paraíba e no Rio Grande do Norte, ali, você tem outras alianças feitas com colonizador, tá? Aqui já com o chefe portiguar, bom, vocês sabem que, é, o Rio Grande do Norte, eles têm uma influência muito grande dos portiguares, tá? Então, o Zorobabé, aqui na Paraíba e no Rio Grande do Norte, ele se aliou aqui aos franceses, tá? No final do século XVI, e aos portugueses também, tá? Ele foi recrutado para combater os Aymoré, na Bahia, tá? E também foi contratado pelos portugueses para combater os quilombos, né, de escravos africanos lá. Olha, olha só as ironias da história que se tem. indígenas, né, destruindo quilombos, né, numa aliança de interesse aqui com os portugueses, tá, gente? Bom, no caso da guerra, na expulsão dos holandeses aqui do Brasil, você tem aqui o outro potiguar, né, que é o Felipe Camarão, que teve um papel de extrema importância aqui na guerra contra os holandeses, tá, gente? Nas guerras pernambucanas. No século XVII. Gente, o Felipe Camarão, ele recebeu o título de cavaleiro da ordem do Cristo, sabe, né? A ordem do Cristo, eles são herdeiros dos cavaleiros templários, tá? Então, o Felipe Camarão recebeu esse título e passou a ser considerado nobre, tá? Então, ele colhe, junto com os portugueses, e também os africanos libertos, os africanos comandados por Henrique Dias, tá, gente? Ele combateu os flamengos, que é uma etnia, os flamengos, né, que eram os holandeses, e a etnia tapuia, tá? E alguns portiguares também, que eram dissidentes, era o contrário deles, tá, gente? Beleza aí? E ele passou a ser um nobre, né? Ele era chamado de Don, né? Então, ele era chamado de Don Felipe Camarão, tá? Bom, então, olha, diversas lideranças pró-portuguesas, pró-lusitanas, receberiam antes e depois de Camarão privilégios similares, né, gente? Criando no Brasil uma autênticas linhagens de chefes indígenas nobilitados pela coroa, quer dizer, tornados nobres. Então, olha que coisa extraordinária, gente. Você tem aqui na história lideranças indígenas convivendo na corte. Oi, Ana Julia, pode falar. Esse capítulo traz uma nova perspectiva sobre os indígenas, né, professor? Oi, se pode repetir, por favor? Tava passando uma moto aqui e eu não ouvi. Esse capítulo traz uma nova perspectiva dos indígenas, né? Exatamente, traz sim, Ana Julia. A gente não via eles dessa forma. Exatamente, exatamente. É o que eu falei no início da aula, tá? Toda história, você tem que considerar as duas faces da moeda, tá, Ana Julia? senão você fica preso numa armadilha ideológica, né? Então, se você ver lá o conteúdo lá que tá na aprendizagem conectada, você vê o indígena sem nenhum protagonismo, né? É como se eles fossem manipulados, né? Manipulados por... Oi? Como se eles não tivessem tido nenhuma participação, né? Exatamente, exatamente. Aí você tirar a própria humanidade dos indígenas, isso é uma... Não é verdade, tá? Isso precisa ser relativizado, né? Isso precisa entrar nos livros didáticos. Por isso eu acho importante sempre a gente ver isso. Eu não gosto de uma história tendenciosa, tá, gente? Nós temos sempre que raciocinar que toda história você tem aí as duas versões. Por exemplo, quando você tem uma guerra entre dois países, tá, gente? se você escrever sobre essa guerra só vendo os interesses de um país, você não vai ver nada do outro país, tá certo? Aí você toma partido, né? É, essa ideia, essa ideia, dona Júlio, você está tomando partido, tá? Bom, e isso é um pecado na história, porque você não pode fazer isso. O historiador, ele tem que se afastar um pouco, não, peraí, o que está acontecendo aqui quais eram os interesses, né, envolvidos nessa trama histórica, tá? Essa é a ideia, tá, dona Júlio? Tá, então, aí você tem aqui, primeiro nós vimos as alianças, né, e agora nós temos aqui a resistência, aí o lado contrário, eles nem todos foram massacrados, aliás, eles massacraram muitos europeus. você quer ver aqui na nossa região de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tinha duas tribos que eram um verdadeiro inferno, aliás, três tribos, os paiaguás e os guaicurus, a gente vai ver eles daqui a pouquinho, tá? Bom, alguns grupos atacavam direto os povoamentos portugueses, matando portugueses, tá? Bom, o mais violento deles, os portugueses sempre perdiam para eles, era um inferno para os portugueses, eram os aimoré, tá, gente? Eles eram chamados de botocudo. Sabe o que eles chamaram de botocudo? É aqueles que usam um pedaço de madeira redonda nos lábios, debaixo. Olha, eles foram permanente flagelo para os colonizadores durante todo o século XVI na Bahia. Não tem relato histórico dos portugueses terem vencido alguma batalha contra esses aimorés, tá, gente? Olha aqui, resistência ao colonizador, né? Bom, aí você tem alguns episódios aqui que entrou para a história, que ficaram registrados, né? O do donatário da Bahia, o Francisco Pereira Coutinho, ele foi devorado pelos tupiniquins em 1547. E você tem aqui o jesuíta pelo Correia, devorado pelos carijós, né? Lá em São Vicente, na região de São Paulo. O primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha, devorado pelos caetés, tá lá no litoral nordestino, tá, gente? Então, você tem aqui uma outra coisa. Mas, gente, nada foi mais impressionante na história indígena brasileira do que os Guaicurus e os Paiaguá. Pensa no inferno que os bandeirantes passaram com essas etnias. Gente, eu não estou falando aqui que o bandeirante é um anjinho, não, ele era violentíssimo, tá, gente? Os bandeirantes aprisionavam, escravizavam, né, e dizimaram diversas etnias aqui no interior, mas contra os Guaicurus e os Paiaguá, a história foi diferente. várias monções, sabe monções, né? Era aquelas expedições dos bandeirantes que vinham pelo rio desde lá de São Paulo até chegar aqui em Cuiabá pelo rio Cuiabá. Eles passavam pelo rio Paraná e, gente, aí você tinha os Paiaguá que eles eram os donos do rio, tá, gente? Tem esse livro aqui maravilhoso, tá, do Augusto Figliag que tem uma pesquisa sobre os Paiaguás, os donos do rio, dos rios. Gente, eles exterminaram várias expedições dos bandeirantes vindo pra cá. Em terra não era diferente, você tinha aqui os Guaicurus, eles eram exímios cavaleiros. Você tá vendo essa imagem aí? Eles desenvolveram uma tática toda especial de guerra, eles ficavam deitados do lado do cavalo, então eles, o cavalo ficava como um escudo, então se mandasse uma flecha nele, a flecha pegava no cavalo, mas não nele. E eles tinham uma lança muito grande, era impossível vencer os Guaicurus, tá, gente? Os Guaicurus entraram vitoriosos, né, nessas batalhas contra os bandeirantes e saíram vitoriosos, tá? Então isso é uma história incrível, extraordinária, dá pra fazer filme de Hollywood, filme dessa história aqui, dá de fazer filme, é digno de filme, tá, gente? Então você tem aqui, ó, o protagonismo dos Guaicurus e dos Paiaguá, tá? Bom, aí você tem também alianças com os invasores contra os colonizadores, então aqui a maioria foi aliança feita com os franceses, mas você tem aliança feita com os holandeses, né, na região nordeste, com os franceses aqui no Rio de Janeiro e lá no Maranhão, tá? Então você tem aqui as alianças com os invasores. Gente, tranquilo aí, eu acho que nós estamos já chegando aqui no final da nossa aula, né? Aqui já já terminou aqui. Bom, pessoal, esse material está aí na postila e aí eu só vou, eu acho que a sala não estava completa ainda, só, eu vou só explicar aqui a nossa atividade desse segundo módulo, do módulo dois. Gente, essa atividade, essa vale nota já, tá, gente? Essa atividade, ela é oficial, é a atividade do mês de agosto, tá, gente? Então, quando a gente estava lá em aula presencial, nós tínhamos as provas bimestrais, né? Agora nós temos as provas mensais, tá, gente? Então, essa atividade que eu enviei para vocês, ela vai valer nota aqui para o mês de agosto, tá? E aí, eu deixei prazo lá até o dia 20, para vocês fazerem. Está tudo lá na postila, tá, gente? É só dar uma lida lá, tranquilo, que eu tenho certeza que vocês vão tirar nota máxima aí, tá, gente? Bom, pessoal, aí eu queria pedir desculpa a minha insistência, mas eu tinha no meu antigo canal, eu já estava com quase 600 inscritos, e eu perdi o canal, porque o canal deu um sério problema. E aí eu abri um novo canal, que é chamado História News, e eu tenho colocado, a proposta é diferente, eu tenho colocado conteúdos um pouco diferentes lá. bom, se vocês, claro, quem se interessa por isso, obviamente, né? Se vocês puderem entrar lá no canal, no meu canal, se inscreverem lá, eu agradeceria de coração, tá, gente? Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Ninguém, ninguém tem nada? tá tudo certo? Tá, pra mim foi tranquilo, professor, deu de entender bastante. Que bom, Kailan. Sim, a aula foi boa. Tá, legal, Anderson. Bom, então, tá, gente, olha, mais uma vez, foi um prazer enorme, tá? Bom, e, claro, eu vou ficar acompanhando vocês o tempo todo, né? A nossa aula não é só essa, né? Ela acontece em período integral, mas a aula remota, a nossa próxima agora só, em setembro, setembro, né? Só em setembro, porque essa já é a segunda, nós temos duas aulas no mês de agosto, tá, gente? Então, setembro a gente vai ter a nossa próxima aula remota, e aí, sim, a gente já vai voltar para o livro do aluno, tá, gente? Bom, gente, olha, muito obrigado, tenham uma excelente tarde, tá? Foi, é, e eu também, professor. Tá, muito obrigado. Como sempre, para mim, eu sinto um prazer enorme, tá, estar compartilhando esses momentos com vocês, tá? Um grande abraço, eu vou já fechar e encerrar aqui a nossa gravação, tá bom? Até a próxima aula. Até a próxima aula. Até a próxima. Tchau.